Olha, o Porto de Santos, todo mundo já sabe, os armazéns, as áreas de retroporto, as empresas, são todas empresas privadas que atuam no Porto de Santos. O que é estatal? Estatal é a administração do Porto. E é isso que tem que continuar estatal. Porque em qualquer Porto do mundo, a administração nunca está em mãos privadas. Por quê? Porque se ela estiver em mãos privadas, ele só vai usar o Porto para aqueles interesses econômicos de um determinado setor ou de uma determinada empresa. E nós precisamos que o Porto seja administrado para que todos os setores da economia possam utilizar. Então, o Porto público, a administração pública do Porto, ela tem que ter uma visão mais ampla da economia e não a visão de um determinado setor. A gente sabe, o agronegócio, que é muito forte no Brasil, ele quer praticamente tornar o Porto de Santos um porto exclusivo. Mas nós queremos também que esse porto importe, exporte, principalmente exporte, produtos industriais. Então, nós precisamos incentivar a nossa indústria. E o Porto de Santos, se você observar, ele vem deixando de ser um porto de cargas industriais para ser um porto de cargas do agronegócio. Então, nós queremos mudar isso. Queremos que o Porto continue um Porto público. Então, a decisão do governo Lula é não privatizar o Porto. Então, vamos lá.